Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Receita libera na segunda-feira a consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda. Os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa noite a você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, os contribuintes a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira, 10 de julho, já podem conferir se estão contemplados neste segundo lote de restituição do imposto de renda deste ano de 2017. Eles podem fazer isso de duas formas, no site da Receita Federal, na internet, ou pelo Receita Fone, no número 146. São 1 milhão e 300 mil contribuintes que estarão contemplados neste segundo lote de restituição, que vai pagar ao todo 2 bilhões e meio de reais. Lotes residuais de 2008 a 2016, ao ano passado, também serão pagos a partir do próximo dia 17 de julho, que é quando estes valores vão ser creditados nas contas bancárias indicadas pelos contribuintes na hora da declaração do imposto de renda. Caso isso não ocorra e os contribuintes estejam contemplados neste segundo lote, eles devem entrar em contato com o Banco do Brasil. Ainda vão ocorrer, no decorrer deste ano, outros cinco lotes sucessivos, a partir de agosto, e o último ocorre em dezembro. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para meses de junho, desde o início do plano real. Valnice Teixeira é nutricionista e alimento saudável é o que não pode faltar na hora das compras. Do mês passado para cá, ela notou que muitos deles estão mais baratos. A maçã está mais barata, a banana, mamão teve uma queda. Frutas, né? Frutas em geral. A gente compra mais, né, se está mais barato. Já Vicente Brito trabalha com comércio. A especialidade são frutas, legumes e verduras. Em junho, o preço dos produtos aliviou o bolso dos consumidores. A batata, cebola, tomate. Em geral, o produto de hortifruti grangeiro é um preço ótimo, muito bom, barato até. E o alívio nos preços não foi só nos alimentos. É o que mostrou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial da inflação no Brasil, divulgado pelo IBGE. Em junho, o resultado foi de menos 0,23%. O primeiro resultado negativo depois de 11 anos e o mais baixo para o mês desde o início do Plano Real. Em maio deste ano, o índice foi de 0,31%. Para o consumidor, isso significa que os preços deixam de subir ou começam a cair. Transporte, habitação e alimentação foram os grupos que mais influenciaram a queda da inflação. O tomate, a batata e as frutas são exemplos dos alimentos que ficaram mais baratos em junho. No caso dos alimentos, a safra recorde que o Brasil vai colher hoje, teve uma influência muito grande com a oferta muito expressiva no país. Em habitação, a energia elétrica, dessa vez, veio com as contas em queda. E, no caso dos transportes, a gasolina, o etanol, contribuíram para que as despesas ficassem um pouco menor. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem menos que os 4,42% registrados no mesmo período do ano passado. Para Eulina Nunes, o resultado traz uma melhora na situação do brasileiro, já que a inflação diminui o poder aquisitivo do consumidor. Na medida em que a inflação deixa de subir, o dinheiro do consumidor, do brasileiro, tende ou a se estabilizar ou a render um pouco mais. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, esteve hoje no Ceará para inspecionar o andamento das obras do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O Eixo Norte está com quase 95% das obras finalizadas. Com 260 quilômetros de extensão, a estrutura vai beneficiar mais de 7 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O ministro Hélder Barbalho falou sobre a importância da obra para a população desses estados. Estive hoje visitando o estado do Ceará, indo até o limite com o Pernambuco, para acompanhar a retomada das obras do Eixo Norte da Transposição do São Francisco. Uma determinação do governo federal de, o mais rápido possível, fazer com que as águas do Rio São Francisco possam abastecer o estado do Ceará, abastecer Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No esforço de garantir a estruturação de ações que possam permitir para estes brasileiros o acesso à água de qualidade, à água firme. E, claro, a efetivação com isso da transposição do São Francisco. O Eixo Leste já foi entregue e agora o Eixo Norte a todo vapor para assegurar qualidade de vida para os brasileiros. Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Tenha uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto